Música Você sabia que na Bíblia Jesus fala sobre as crianças? Sim, Ele gostava muito delas e Ele ama muito você. Quando Ele esteve aqui na Terra, Ele sempre demonstrou que Ele está perto das crianças. Oi, aqui é a Tia Anabelle e a história de hoje é sobre Jesus e as crianças. E ela está lá na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 19. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita e se inscreva agora para não perder nenhuma novidade. Mas então, você sabe que hora é agora? Jesus andava por várias cidades falando do amor de Deus. Por onde Ele passava, as pessoas queriam conhecê-Lo. Ele curou muitos doentes, fez cegos enxergarem, ajudou homens e mulheres. Os pais também queriam que Jesus orasse pelas suas crianças. E as crianças tinham curiosidades para vê-Lo. Certa vez, Jesus estava na região da Judéia. E neste dia, Jesus já estava cansado de tanto andar pela cidade para ensinar o povo. Então, sentou-se um pouco para descansar. Os discípulos de Jesus sabiam que Ele estava cansado e pararam com Ele para descansar também. Mas logo, muitas pessoas vieram para ouvir Jesus e ficar perto dEle. Os pais também queriam que Jesus orasse pelas suas crianças. E as crianças tinham curiosidades para vê-Lo. Mas os discípulos de Jesus achavam que Ele estava cansado demais para ver as crianças. Então, eles tentaram impedir que as crianças chegassem perto dEle. E disseram, Jesus está cansado. Volta em outro dia. Mas você sabe o que Jesus fez? Mesmo um pouco cansado, Ele pediu para que os discípulos permitissem que as crianças chegassem até Ele. Para Ele, abençoá-las. E Ele ainda falou, Por que vocês estão reclamando de as crianças estarem aqui comigo? Deixem as crianças virem. Eu gosto delas perto de mim. O reino dos céus pertence aos que são parecidos com elas. Então, as crianças correram para Jesus. Elas brincaram com Ele, sentaram em seu colo, ouviram Sua voz e foram abençoadas por Ele. As crianças ficaram muito contentes em ver Jesus. Elas ficaram contentes porque sentiram Seu amor por elas. E elas também amavam Jesus. Mas sabe o que aprendemos com esta historinha? Jesus ama muito toda a humanidade. Tanto que morreu na cruz por cada um de nós. Mas, com as crianças, Jesus tem um amor muito especial. Porque Ele sabe que as crianças são puras, verdadeiras e simples. Jesus mostrou a Seus discípulos a importância que a criança deveria exercer no ministério deles. Ele disse, E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Não devemos fazer acepção de pessoas, porque Jesus ama a todos por igual. Ele até diz que as pessoas que entram no reino de Deus têm que ter um coração como as crianças. Não importa se são pessoas novas ou velhinhas. Saber que Jesus nos ama é a coisa mais importante da nossa vida. E Ele valoriza um coração como o nosso, que é sincero, espontâneo e que enxerga a vida da forma mais simples que existe. Jesus nos ensinou que devemos sempre conservar um coração assim. E isso só depende de nós. Então vamos orar? Querido Deus, te agradeço pela Tua infinita bondade e por me amar e cuidar de mim e de toda a minha família a cada dia. Que eu possa sempre buscar Tua presença com simplicidade, confiança e amor. Me ajuda a viver de acordo com a Tua vontade. Que eu jamais perca a capacidade de amar, de perdoar e de confiar em Ti plenamente, sabendo que o Teu reino pertence aos que têm um coração puro. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima!